Trago aqui nos segundos que nós temos a fala de Bolsonaro hoje em Tocantins. Com essa nossa reeleição, com a eleição do Dimas, que é o candidato que ele apoia aqui no Estado, pode ter certeza, varreremos para o lixo da história esse partido dito de trabalhadores, mas que na verdade é composto por desocupados. O presidente Jair Bolsonaro, então, reagindo dessa forma, vai fechar a semana com uma disputa muito forte entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro que teve toda a atenção do país por conta do 7 de setembro, a ver se vai ter efeito nas pesquisas.